Eu tenho uma vizinha que é muito impertinente Eu ligo a vitrola bem baixinho só pra gente A vitrola da vizinha chega a me deixar doente Eu não sei se é ciúmes, ela dá todo o volume Que não tem tato que aguente Hoje quebrou a vitrola da vizinha Hoje quebrou a vitrola da vizinha Agora queira ou não queira, ela tem que ouvir a minha O som da minha vitrola não dá pra ferir ninguém A vitrola da vizinha tem o som que outras não tem É só eu ligar a minha, ela já liga também Quando eu ligo, ela liga e está provocando briga comigo e mais ninguém Hoje quebrou a vitrola da vizinha Hoje quebrou a vitrola da vizinha Agora queira ou não queira, ela tem que ouvir a minha A vizinha está emburrada, mas pra isso eu não dou bola Seus discos americanos desta vez ficou por fora Sei que ela está ouvindo o som da minha vitrola Vou fazer esta mulher só ouvir a rastapé e também modas de viola Hoje quebrou a vitrola da vizinha Hoje quebrou a vitrola da vizinha Agora queira ou não queira, ela tem que ouvir a minha